Fala galera, beleza? Dum? Sou Zanara diretamente do canal TV Pulsatio aqui no YouTube. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje não estava programado para eu gravar, mas como eu estou falando sobre a crise nas infinitas terras, eu vou deixar linkado aqui durante o vídeo, no finalzinho do encargos, para vocês acompanharem os reviews. Provavelmente vou fazer, provavelmente não, irei fazer o review desse episódio. Sim, meus amigos, como está escrito no título do vídeo, o Ezra Miller, o The Flash, na Liga da Justiça, mano. Olha aqui, eu estou até com a camisa. Brasil, me explica isso aí, DC Warner, como assim, velho? Aqui, ó, é ele, mano, é ele. Apareceu em crise nas infinitas terras e ele conheceu nada mais, nada menos que aquele cara ali, ó. Aquele velocista, que é interpretado pelo Grant Gust e o outro Barry Allen, mano. A gente não sabe de nada ainda como que isso foi possível, mas se eles se encontrarem, a gente vai ver como é que foi esse encontro. Pena que está tudo em inglês, porque o episódio saiu ontem, eu estou gravando agora, ó, 1h30 da manhã, no dia 15 de janeiro, e eu ainda não vi os episódios, mas provavelmente quando fizer já vou ter feito um review, e eu vou postar aqui no canal durante esses dias aqui, amanhã, e depois os episódios finais da crise, né? Final do Arrow e o início de Lendas da Manhã. Então, ativa o sininho para você não perder o review desses vídeos, beleza? Então, galera, agora a gente vai assistir como foi esse encontro, mano. Eu não estou entendendo ainda, o Warner, DC, CW, nos explica como que foi possível colocar o cara do filme de frente com o The Flash da série, beleza? Então, bora ver como é que foi isso. Oh, ele falou alguma coisa de memória sobre o com o Barry Allen. E o Oliver virou uma espécie de, sei lá o que, de mentor, cara, olha aí, sumiu. Estou, estou arrepiando aqui. Mano, eu estou, na moral, estou muito curioso para saber como foi o final do Arqueiro Verde, esses episódios, eles saíram ontem, mano, ontem, um atrás do outro no dia 14 de janeiro, e eu quero ver logo o Edizinho Legendado para poder trazer aqui o review e para a gente ver como é que foi esse final aqui do Arrow. Ele se transformou numa entidade, na verdade. Então, já estou dando um spoilerzinho aí do que eu ainda não vi, né? Mas já estou sabendo de algumas coisas aí. E ele sumiu do nada. Então... Ih! Cara, como... Que diabo é isso? Eu não sei se ele falou Kent ou Ken, então eu não estou entendendo se... Eu não sei o que aconteceu, cara. Ninguém sabe. A gente não sabe se ele está falando isso não é possível, ou isso é possível de estar acontecendo. Só sei que o Ezra Miller, ele não sabe de nada. O Flash, o Grant Gus, se ele está acostumado já com... com esses universos paralelos, porém o Ezra Miller, nada. Ele está perguntando onde ele está. Ele perguntou se o Grant Gus é um cosplay dele mesmo. E ele está perguntando se o Grant Gus quer tirar uma selfie. Mano, muito foda isso aí, bicho. Descer, a Warner... Não sei se a Warner tem que ter alguma coisa a ver com isso. Estão de parabéns com esse encontro que ninguém imaginava. E daí o Flash? O Flash? O Flash? O Flash? O Flash? É complicado. É complicado. Parece... Comfio. Isso é muito legal. Parece seguro. Mano. Eu sou o Barry Allen. Não! Como isso é possível? Eu sou o Barry Allen. E aí o outro... Não, eu também sou o Barry Allen, mano. Que foda. É impossível agora? Você não sabe sobre... Oh meu Deus, não faça isso para mim. Eu não sei sobre o quê. Você está bem. Você acha que o maior victor é possível? É impossível. É impossível. E assim termina, né? A participação aí do... Do Ezra Miller. Cadê ele aqui, ó? Do Ezra... Do Ezra Miller. Na crise das infinitas terras. Provavelmente, creio eu, que esse episódio tenha acontecido No Lendas do Amanhã. Porque é episódio final já, né? Então aí eu estou sentindo que é algo final. Não sei também como é que... Se ou se foi no próprio... Ah! Pode ser no próprio Arqueiro, né, cara? Então eu estou muito curioso mesmo para saber O motivo real de terem colocado aí o Ezra Miller da Liga da Justiça do Mundo. Do universo da DC estendido dos cinemas. De frente com o Flasher do Arrowverse. Beleza, galera? Então é isso aí, mano. Estou muito empolgado para ver o final dessa crise nas infinitas terras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu vou ser um dos primeiros youtubers a trazer o react desse encontro aqui maravilhoso. E se você gostou disso, deixa o like. Ativa o sininho aí, porque eu vou trazer sim o review dos episódios finais da crise nas infinitas terras. Beleza, meus amigos? Então eu vou ficando por aqui. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau, tchau.